E mais concorrência à vista no mercado financeiro do país. O banco digital mais valioso do mundo chega ao Brasil. A Revolut, uma fintech da Inglaterra, uma das mais famosas do mundo, foi avaliada em 33 bilhões de dólares em sua última rodada de investimento e conta com mais de 18 milhões de clientes em 35 países. A expectativa do banco é alta. Eles querem que o Brasil esteja entre os cinco maiores mercados. E para falar dessa novidade do Brasil, nós convidamos ao Business o executivo Glauber Mota, escolhido para ser o CEO da Operação Brasileira da Revolut. Obrigado, Glauber, pela presença aqui no Business. Glauber, é o seguinte, nos últimos anos nós vemos uma aceleração de bancos digitais no Brasil. Qual vai ser o diferencial de vocês? Obrigado, Dom, pela oportunidade de falar aqui com esse público do Business. A Revolut chega no Brasil para trazer a verdadeira conta global para o brasileiro. Ela começou na Inglaterra como um produto especializado em produtos de câmbio e viagem. Agora, o brasileiro vai ter acesso a esse mesmo tipo de experiência que o gringo tinha para viajar e para fazer as suas transações de uma maneira mais fácil de usar e vantajosa do ponto de vista financeiro, mas também vai trazer agora toda a plataforma do super app financeiro que foi estabelecido lá fora para o Brasil. Eu vou trazer alguns números aqui da concorrência, de como o segmento de bancos digitais está acirrado aqui no Brasil. O Nubank, por exemplo, tem cerca de 50 milhões de usuários. O Inter tem uns 16 milhões. O Neon tem 15 milhões. O C6, 14. O It, que é do Itaú, mais de 10 milhões. O Next do Bradesco, mais outros 10 milhões, vai ser um desafio chegar no Brasil com mais um banco digital, não é? Quais vão ser os desafios para vocês? Antes de um desafio, Bruno, é uma grande oportunidade para a Revolut no Brasil. Esses números que você apresentou mostram o quanto o brasileiro está engajado no mundo digital e experimenta novidades no mundo financeiro. A média do brasileiro tem de 3 a 4 apps para poder resolver diversos problemas diferentes. E a Revolut chega como um player global, muito grande também lá fora, com números também impressionantes, para trazer para o Brasil essa nova pegada de ser um player, onde vai trazer diversos produtos e serviços em um único app, numa experiência que já se demonstrou ser diferenciada. Então, na verdade, essa grande competição no Brasil torna o Brasil ainda mais atrativo para a Revolut, porque o brasileiro já experimentou a novidade digital. Não tem mais a barreira de entrada que tinha antigamente. Agora, como eu falei, vocês operam em 35 países, mas boa parte da receita vem da Inglaterra, vem da Europa. Por que o banco, que é da Europa, decidiu entrar no Brasil? A proposta da Revolut é fazer a primeira conta, primeira plataforma verdadeiramente global. Então, já temos presença em mais de 35 países. E agora, com a chegada no Brasil, a gente entra no maior mercado da América Latina. É uma oportunidade enorme para, de fato, consolidar essa ambição de se tornar o primeiro app financeiro que atinge globalmente as soluções para todo mundo. Bom, agora deixa eu contar uma curiosidade para vocês. O Glauber, ele conversou com um dos fundadores da Revolut, que é o russo, Nick Storonsky, aí dono de uma fortuna aí de 7 bilhões de dólares, e também o ucraniano, veja só, Vlad Yatsenko. Falei certo? Perfeitamente. Tem uma fortuna aí, ele, esse último que eu acabei de falar, um patrimônio aí de 1 bilhão de dólares. Como é que foi essa conversa e qual a expectativa dos dois fundadores com o Brasil? Eu fiquei positivamente impressionado com a força empreendedora dessas duas pessoas. Eu trabalho e a ambição deles de levar uma plataforma verdadeiramente global, de fácil acesso, que traga vantagens para os seus clientes no mundo inteiro, é fantástico. Eles são muito inteligentes, têm um background de tecnologia e do mercado financeiro que se complementam, e têm uma ambição muito legal para o Brasil, porque eles sabem que o Brasil é destacado no mundo em relação à recepção para os bancos digitais. A gente tem aqui players que se destacaram globalmente, e o Revolut já está se destacando lá fora e ainda não chegou aqui. A gente tem uma expectativa muito grande para o Brasil, e eles estão apostando muito no pool de talentos que o Brasil tem. O brasileiro vem se destacando muito, sendo captado por empresas lá de fora, para poder exportar esses talentos. A gente quer agora proporcionar oportunidade para esses talentos no Brasil, para que eles tenham as mesmas condições que essas empresas gringas oferecem, mas para trabalhar no Brasil para o brasileiro. Agora, como é que é começar a construir, levantar um banco digital hoje? Me conta um pouquinho aí do passo a passo, porque você está vivendo isso, né? Você está construindo um banco digital. Perfeitamente, mas eu tenho o privilégio de estar me alavancando em cima de uma plataforma como a da Revolut, que está presente em 35 países, é regulada e já opera em todas essas localidades. Na verdade, eu vou trazer muito dessa tecnologia para cá, e o que eu vou construir de fato aqui é o acaboço regulatório local, as adaptações para o mercado brasileiro, que, by the way, está na vanguarda no mercado de tecnologia financeira. Nós desenvolvemos aqui o PIX, o Open Finance, no Brasil, um pouco mais agressivo do que o Open Banking, estabelecido em outros locais, e o Banco Central do Brasil tem feito um ótimo trabalho de incentivar a chegada de mais competição e benefícios para o brasileiro. Mas como é que está a expectativa aí de contratação de profissionais brasileiros? Quantos vocês pretendem contratar e quais são aqueles que... Quais são os profissionais aí que vocês mais precisam? Sem dúvida, o mercado de tecnologia, além de ser o mais competitivo, é aquele que tem mais demanda. Mas sendo uma instituição regulada, onde controles é muito importante, tem muita demanda para as áreas de risco, das áreas de compliance, para o framework de controles de arcabouço que vai trazer segurança para a nossa plataforma. Hoje em dia, a cybersecurity se tornou muito importante. Então, o mix entre controles e tecnologia, acho que é o carro-chefe aí das próximas contratações. Nós já temos demanda para uma operação de pelo menos 50 pessoas, uma ambição de ser muito maior do que isso, porque o Brasil vai se tornar um hub de desenvolvimento para a América Latina. Nossa ambição é ter aqui a plataforma da Fintech e também um hub de tecnologia que vai desenvolver para toda a América Latina. Bom, eu estou falando aqui com o Glauber. O Glauber é um importante executivo do mercado financeiro, passou pelo Itaú, nos últimos anos esteve no BTG Pactual, cuidando aí da plataforma de varejo digital do banco. Da sua experiência, Glauber, e eu também sei que você passou um tempo em Londres, estudando Fintech, estudando banco digital, como é que você vê o atual sistema financeiro? Do tradicional, dos bancões tradicionais e agora dessa profusão mesmo, dessa variedade de bancos digitais. Perfeito, Bruno. O mercado mudou. Todos os bancos tradicionais precisaram se adaptar e trazer tecnologia e acesso para o cliente. Hoje, a competição está direcionada para aquilo que o cliente procura. Ele vai sempre buscar aquilo que traz mais benefício e maiores vantagens para ele. Então, na verdade, a tecnologia está viabilizando esse acesso mais fácil para o cliente. O que está acontecendo é, as novas plataformas, aquelas que são capazes de se adaptar e trazer, de fato, benefício para o cliente final, são aquelas que vão se destacar. Então, na prática, o que está acontecendo é uma grande transformação do ponto de vista de tecnologia, mas, mais importante, como o cliente vai acessar essa tecnologia. Daí que está um dos grandes diferenciais competitivos que a Revolut traz para o Brasil. Bom, nós recebemos hoje no Business o Glauber Mota, CEO da Revolut. Repito, o banco digital mais valioso do mundo está chegando no Brasil. Obrigado pela sua presença, Glauber. Prazer, Bruno. E aí